Seguinte galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra passar 5 motivos pra você jogar a campanha do COD Black Ops Cold War Mano, eu sei, geralmente quando a gente pega o jogo ali a primeira vez, a gente já quer ir pro multiplayer, já quer ir pros zombies Já quer jogar ali de uma forma um pouquinho mais diferenciada, mas mano, eu garanto que você não vai se arrepender de jogar essa campanha E no vídeo de hoje eu vou te convencer a jogar ela o mais rápido possível Mano, eu também não tava dando nada, eu falei, ah velho, geralmente as campanhas do COD não tá vindo mais tão da hora Então, vamos deixar de lado aí, mas quando eu comecei a jogar, meu amigo, o negócio me sugou de uma forma muito absurda E no vídeo de hoje eu vou te falar o porquê que isso aconteceu, beleza? Mas fica tranquilo que não vai ter spoiler, tá bom? Zero spoiler aqui no bagulho Não vou falar absolutamente nada relacionado a história em si, né mano, que se passa no bagulho Eu só vou aqui de fato passar alguns motivos pelos quais, na minha opinião, vale muito a pena dedicar o seu tempo ao modo campanha Tá bom? Então mano, não perde tempo, velho, já deixa o seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal também Ativa o sininho pra garantir que o robozinho do YouTube sempre vai tá te mandando aqui o nosso conteúdo do canal Seja com relação ao COD Black Ops Cold War ou então algum outro conteúdo que a gente postar, beleza? Gostaria de agradecer aos membros, muito obrigado aí galera, todo mundo fortalecendo pra caramba aqui ó A Fimosa tá ficando graúda cada vez que você fortalece aqui o canal e tamo junto, viu galera? De verdade, mano E antes de começar o vídeo também é importante a gente de fato recomendar a nossa parceira, né mano? Que é a Imperio Coins Se você acessar o primeiro link na descrição, ImperioCoins.com, lá você vai encontrar gift card pra PC, PS4, Xbox One e também pra Play Store Até pra celular você encontra gift card nessa bagaça Então mano, vai lá que eu te garanto que você não vai se estressar, não vai precisar sair de casa, tá ligado? Realmente é um atendimento muito bom e uma forma bem descomplicada de você realizar a sua compra, demorou? Então, muito obrigado mesmo aí por acreditar em nosso trabalho Então acessa aí o primeiro link na descrição, rapaziada, pra poder fortalecer a Imperio também, demorou? Mas enfim, como tem bastante coisa pra poder falar, vamos pro vídeo É isso mesmo, pessoal, o primeiro motivo que eu tenho pra passar é a presença de personagens marcantes na franquia, mano Pois é, velho Pra quem não tá ligado, esse jogo aqui, a linha do tempo dele é logo depois do Black Ops 1, tá ligado? É logo depois do Black Ops 1 e isso acaba fazendo o quê? Com que o Woods esteja na ativa, mano Ou seja, velho, o maluco brabo demais, ao invés deles adicionarem um novo personagem ali E tentarem, digamos que apostar num novo personagem ali com relação a carisma, esse tipo de coisa Eles foram um pouco mais espertos nesse caso Na verdade, não um pouco mais espertos, eles usaram uma outra estratégia Que foi basicamente trazer o Woods de volta, né? Depois de tantos anos assim, né? Se a gente para pra pensar, faz muitos códigos que a gente não vê ele assim na ativa, estralando E aí trouxeram ele de volta pra ele poder, digamos que ser como se fosse um mentor da gente, sabe? Então, tem muitas missões que a gente vai fazer junto com o Woods Que a gente vai tumultuar, que ele vai ajudar a gente a descobrir algumas coisas novas ali, tá ligado? Algumas mecânicas, de repente a fazer algumas paradas diferentes E isso é muito legal, sabe por quê? Porque você não entra no COD, nesse daí, pelo menos no Cold War Como se você fosse simplesmente um cara random Com os malucos random de uma história aleatória que foi criada agora Não, mano Você tem ali aquela coisa do Black Ops 1 Você tem um pouquinho daquela vibe nostálgica assim Que acabou pegando E além disso, você também já tem um personagem que você já conhece Ou seja, fica muito mais da hora E realmente eu curti pra caramba esse fato, mano Acho que foi uma estratégia muito interessante que eles usaram E eu tenho certeza que vocês também vão curtir bastante, mano Mas fica tranquilo que nesse vídeo aqui também não tem spoiler, tá bom? Não vou falar aqui detalhes de campanha, final, esse tipo de coisa assim Fica tranquilo que eu não vou falar nada Mas eu vou falar aqui um pouquinho por cima de algumas coisas que me chamaram a atenção Uma outra coisa também que eu achei bem bacana Foram as formas diferentes de interação, pessoal De verdade, cara Esse code aí, pra mim, pelo menos Foi um dos codes que mais inovou Desde os últimos que foram lançados, tá ligado? Pelo menos no quesito de modo campanha, né? Nesse quesito aqui que a gente tá falando Por exemplo, pra poder arrombar uma porta, cara É um sistema bem diferentinho ali E bem interessante, tá ligado? Você sente como se você realmente estivesse ali Na vida real, né? Digamos assim Arrombando aquela porta, sabe? Tipo, pega um clipe, vai pro lado, pro outro Papapá, não sei o que E desbloqueia, sabe? Parece que... Mano, de verdade, é muito realista, tá ligado? É muito legal Assim, eu não sei, obviamente, se é exatamente daquele jeito Que se arromba uma porta, né? Do jeito que mostra no jogo Mas assim, o fato é que eu senti muito Como se eu realmente estivesse fazendo aquilo, sabe? Até mesmo com relação à interação Das pessoas que estão ao seu redor, tá ligado? Esse daqui ajuda bastante também Por exemplo, eu faço live Eu zerei a campanha desse jogo toda em live, tá ligado? Lá na Twitch E aí, nisso, que eu tava zerando lá Que eu tava jogando Algumas partes tinham enigmas Algumas partes tinham umas coisas diferenciadas Que eu não sabia o que fazer E aí o pessoal do chat foi lá E me ajudou, cara Esse daí realmente foi muito legal mesmo Eu me diverti pra caramba Porque assim, geralmente Quando a gente vai jogar um jogo Single player, né? Um jogo modo campanha A gente espera o quê? Ah, mano Eu acho que eu vou jogar aqui De boa O chat vai rir Vai ver as coisas aqui E boa Mas não, mano O chat foi muito ativo Foi muito participativo A galera que tava lá na live Vai se lembrar bem Diz daqui que eu falei Então assim Se teve uma coisa que eu gostei pra caramba Foram novas formas de interação De repente ali Você pegar o cara como escudo humano Ou então você poder finalizar ele ali Com ele de costas Sabe? Muita coisa interessantíssima, rapaziada Coisas que assim Se você é aquele cara Que antigamente jogava bastante campanha Mas aí acabou Achando uma parada chata Acabou enjoando Mano Nessa daqui Pelo menos você vai ter novas coisas De repente coisa de esconder o corpo Também, cara Muita coisa legal, velho Não vou nem entrar muito em detalhe aqui Porque senão vou acabar dando spoiler O terceiro motivo que eu separei aqui Foi com relação ao poder de escolha, galera Nesse code aqui Na minha opinião É o código que você tem Um poder de escolha maior, mano Que vai desde caminhos alternativos Pra poder chegar no objetivo da missão Até rumos diferentes Pra própria história, mano Se eu não me engano Tem uns três finais diferentes E isso daí acaba enriquecendo muito O modo campanha, né, velho Porque aí você pode falar ali Tem algumas interações Com relação a falas, né, mano Algumas delas você tem que reagir rápido, né Você tem que ter uma reação bem rápida ali Porque, vamos supor Às vezes você tá conversando Com um cara que é inimigo, tá ligado? Só que aí você tá disfarçado Aí você tem que falar rapidão Porque senão ele vai desconfiar, sabe Esse tipo de coisa é muito legal mesmo E acaba trazendo coisas diferentes pra história Tem missão que você vai fazer Você pode ir pela rua Ou então você pode entrar pela casa E ir pelo negócio E pelo segundo andar da casa E matando os caras, sabe Você tem muita variação de escolha, tá ligado? Você tem um poder de escolha maior E aí, de novo, volta naquele quesito Que eu sinto realmente Que é como se fosse eu estando ali mesmo Na vida real Porque, mano, realmente na vida real Não é aquela coisa igual era antigamente Dos codes, né De antigamente, tipo assim Ai, vai por ali Tudo, tudo, tudo Não sei o que, só tem um caminho Não, mano Você pode fazer vários e vários caminhos Tudo bem, né A gente entende também Que muitas vezes a tecnologia da época Em que o code foi feito Não permitia fazer esse tipo de coisa Ou até mesmo os caras ali Era tudo muito novo E aí os caras foram vivendo E aprendendo E evoluindo, sabe? Mas essa questão do poder de escolha De ter a sensação de que qualquer decisão Que você fizer é importante É muito legal Uma outra coisa também Que é o nosso quarto motivo aqui desse vídeo É que esse code sai daquela mesmice Que muitas vezes tinha nas campanhas, tá ligado? Novamente, tocando aqui nesse ponto Só que de uma forma um pouquinho diferenciada, tá ligado? Que antigamente era muito comum assim Tipo, ah, eu vou andar aqui Só fica parado atirando os inimigos Que estão em determinado lugar E limpa a região E depois avança Ainda tem esses pontos Ainda tem aquelas partes ali Que você tem que matar os caras Tudo mais, aquela coisa E que aí conforme você vai avançando Vai chegando mais inimigo Ainda tem Ainda existe Só que tem muita coisa além disso, tá ligado? Já teve code que eu joguei E falei, nossa, mano Que negócio maçante, sabe? Que coisa chata Que negócio... Ai Realmente já teve muito code que eu achei isso E nesse não, mano Nesse foi realmente de uma forma bastante diferenciada E que a gente consegue de fato entender Falar assim, não, beleza Eu vou limpar aqui essa área Vai ser só isso daqui Depois eu faço meu objetivo Faço isso, faço aquilo E boa, tá ligado? Não é como se ficasse só a mesma coisa sempre Que é uma parada que realmente é chata Né, mano? Se a gente para pra pensar Realmente é muito chato a gente ficar só naquela coisa Atira no cara Pum, pega cover Atira Vai, mata um Mata outro Sabe? Porque realmente Os NPCs muitas vezes acontece isso Também tem NPCs diferenciados, né, mano? De repente ali Um cara com uma armadura um pouquinho mais forte Sabe? Várias coisas assim Que acabam diferenciando E tirando daquela mesmice Que a gente estava acostumado Então de fato Deu pra perceber Que os caras não estão de brincadeira Nesse COD, tá ligado? Nessa campanha Os caras se dedicaram bem E ficou muito legal O resultado final, mano De verdade Uma outra coisa também, galera E aqui o nosso último motivo Pra poder jogar essa campanha Do COD Black Ops Cold War É com relação A contextualização histórica Pessoal De verdade É muito bom Mesmo A forma que Os caras colocaram isso Nesse game, velho De verdade, mano Uso de imagens Referências da época Também foram colocadas muito bem Sabe? Então você sente de novo, mano É aquela coisa, velho Eu vou repetir isso daqui Várias e várias vezes Você sente Como se de fato Você tivesse passado por aquilo Tá ligado? Dependendo de como foi Isso daí serve até Como uma aula de história Em alguns pontos, né? Obviamente Do lado dos Estados Unidos Ali do lado Que os caras contam, né? Mas assim como é em todo COD Então isso daí Pra mim não foi novidade Mas assim No sentido de que, mano Você sente tipo Caramba, mano Isso daqui aconteceu E tal, não sei o que E realmente eles pegam exemplos Imagens históricas Que acabam encaixando muito bem, cara Muito bem mesmo Sempre você tem aquela sensação De que você sim É importante De que toda decisão Que você tomar Vai fazer a história Tomar um rumo diferente Tá ligado? Então de fato Essa parte da contextualização histórica E do protagonismo Que o personagem tem Mesmo sendo um personagem Digamos que aleatório É muito bom, cara É muito bom, velho E também o nosso personagem Ele é peça-chave Em muitas coisas Tá ligado? Muitas coisas mesmo Depois vocês vão entender Muito melhor, né? Quando vocês estiverem jogando Mas de fato, cara Assim Eu joguei a campanha Desse jogo Há muito tempo Que eu não jogava Uma campanha de COD Que eu me divertia tanto E de fato Eu recomendo pra vocês Tá bom? Então esses daqui Foram cinco motivos Do porquê Jogar a campanha Do Black Ops Cold War Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tamo junto Muito obrigado mesmo Por ter assistido ele até aqui E é nóis Abraço a todos Valeu Falou E fui Fui